E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Eu creio ser uma das maiores dúvidas da galera aí que segue a gente, né? Criador de conteúdo, especialmente a gente que cria muito conteúdo relacionado a smartphones. Eles provavelmente querem saber qual o melhor smartphone que a gente já utilizou, né? Como principal ou atualmente qual o smartphone a gente utiliza como principal. Eu fiz uma enquete no meu Instagram um tempo atrás e... Pra galera me fazer perguntas e uma das pessoas me fizeram a seguinte pergunta Qual o melhor smartphone que eu já tive como meu aparelho principal? E dito isso, neste vídeo eu vou fazer alguns comentários acerca desses smartphones que eu já tive como meu melhor smartphone principal, ok? Então, larga o like que não pode faltar e vamos nessa. Pois bem pessoal, então vamos lá responder essa pergunta, né? E justificar a pergunta que me fizeram. Tá aqui a pergunta que me fizeram lá no Instagram, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, deixa eu focar aí. Qual o melhor aparelho que você já teve até hoje? Respondi aí, Galaxy S10e e iPhone 7 normal. Bom, realmente o melhor aparelho que eu já tive até hoje, que eu considero realmente o melhor, foi o Nokia N95 Classic, aquele prato. Foi realmente um aparelho que marcou muito a minha época. Isso foi há muito tempo atrás, mas no dia de hoje eu respondi pra ele que foi o Galaxy S10e e o iPhone 7 normal. Que eu tive uma ótima experiência com esses dois smartphones. Mas falando rapidamente aqui sobre o Nokia N95, ele foi pra mim um dos melhores smartphones, porque era uma época onde você tinha um smartphone como aquele, era o melhor realmente do mundo. Pra mim, na verdade ele já teve algumas votações, algumas premiações e escolhido como o melhor smartphone de todos os tempos. Então, pra aquela época de 2006, 2007 aproximadamente, ele foi realmente o melhor smartphone que marcou a minha vida e marca até hoje, pessoal. Porque era um celular muito completo, muito diferenciado. Você realmente tinha armazenamento suficiente pra colocar música MP3, sabe? Muitos vídeos, MP4, em alta resolução. Foi a partir daquele smartphone que os smartphones foram realmente evoluindo. A câmera do smartphone era ótima, a câmera frontal, câmera traseira, tinha infravermelho. Você utilizava o aparelho pra controlar dispositivos através daqueles aplicativos de controle remoto universal. Então, foi um aparelho muito completo. Ainda havia um espaço de jogo que naquela época era chamado de Nokia N-Gage. E você colocava muitos jogos ali de altos gráficos, sabe? E poucos smartphones pra aquela época suportavam esse tipo de jogos. E o Nokia N95 foi um dos primeiros smartphones a ter um processador com uma GPU gráfica, mano. Pra rodar aqueles jogos ali com qualidade daquele nível. Poucos smartphones daquela época tinham isso. Então, foi um smartphone que eu tive que eu realmente, eu tirava onda na rua, sabe? Porque eu mostrava aquelas coisas e muita gente nunca tinha visto aquilo, sabe? Porque eu era muito ousado naquela época, onde você pegava o celular Nokia Symbia e fazia hack, sabe? Hackeava o smartphone pra colocar um monte de coisa. Mano, era demais. Música MP13 com alto-falante estéreo, bom captação de áudio, ótimas câmeras. Rodava jogos com gráficos muito bons. Então, foi realmente um smartphone que marcou a época pra mim. Agora, falando no dia de hoje, nos últimos anos, né? O melhor smartphone que eu tive foi o Galaxy S10e, que eu vendi com muita pena, vendi com muita pena. Porque eu realmente tava precisando vender pra comprar outros smartphones pra trazer conteúdo aqui pra vocês. E o iPhone 7. O iPhone 7 também foi um smartphone que marcou muito. Eu consegui utilizar o aparelho como meu principal cerca de um ano e cinco meses. Eu realmente vendi o aparelho porque eu já tava meio que saturado da Apple, sabe? Com as limitações de sistema, a bateria era muito ruim. Mas fora isso, mano, era um smartphone que realmente eu tive uma boa experiência. Tanto é que eu consegui ficar com ele por mais de um ano e cinco meses. Então, era um smartphone que, com relação à gravação de vídeo, não tinha nenhum outro. Eu nunca tinha testado um smartphone que gravava vídeos daquele jeito. Com aquela estabilidade, com aquela captação de áudio. Mano, era muito... Eu realmente pude notar isso porque eu já testei vários smartphones aqui. Eu pude notar que o iPhone 7 tinha esse diferencial com relação à gravação de vídeo. E como eu sou criador de conteúdo, é muito útil ter um smartphone com ótima gravação de vídeo, com uma ótima estabilidade e com uma ótima captação de áudio. Pra mim, é essencial isso hoje. Hoje, realmente, eu não tenho nenhum smartphone aqui que é muito melhor que o negócio tá meio que pegando. Mas eu tenho um plano de pegar futuramente o iPhone XR. Porque, mano, em lugares que você não pode levar sua câmera, sabe? Aquele equipamento todo, você estando com o iPhone 7 ou com o Galaxy, por exemplo, você vai conseguir fazer ótimos vídeos. Mas eu ainda, particularmente, prefiro o iPhone com relação à gravação de vídeo do que qualquer aparelho da linha Galaxy. Isso é uma opção particular minha, porque eu testo os smartphones e pude constatar uma certa diferença entre a gravação de vídeo dos iPhones e a gravação de vídeo dos Galaxies. Então, respeita a minha opinião, ok? Vocês têm a sua e eu tenho a minha. Então, o principal ponto que me fez eu gostar demais do iPhone foi a gravação de vídeo, captação de áudio, essas coisas. Mas tem um outro ponto também no iPhone que me fez eu gostar muito do aparelho. Porque eu, particularmente, gosto muito de smartphones com sistema fechado, né? Não como o Android, né? Que tem... Cada aplicativo que você instala, abre uma pasta lá, fica uma desorganização. Eu não gosto disso, eu tenho um toque, realmente. Então, eu gosto de celulares com sistema fechado. Eu acho que é por isso que eu gostava tanto do Windows Phone, que também era um sistema fechado. Mas, ainda assim, a Microsoft te dava uma certa liberdade, né? Tipo, ali, para você poder gerenciar os arquivos de algumas pastas, né? Como as pastas de música, pasta de imagens, pasta de vídeo. Tinha uma limitação no sistema, mas, ainda assim, ela te dava essa oportunidade aí de gerenciar os arquivos. Já a Apple não faz isso. Então, eu sinto muito falta disso nos aparelhos da Apple. Então, esse foi um outro ponto que me fez eu gostar demais dos iPhones. Mas, de forma geral, para muitas pessoas, um iPhone não é interessante. Justamente por causa das limitações do sistema. Para você passar uma música, colocar uma música como toque, você tem que conectar no computador. Aquele processo todo de usar o iTunes, que não é interessante. Nem eu gosto, nem eu que já estou acostumado gosto disso. Então, para muitas pessoas, os iPhones não são muito legais. Ok, agora pulando para falar um pouco sobre o Galaxy S10e. Foi um outro smartphone que eu tive a oportunidade de utilizar. Por cerca de dois meses, aproximadamente, eu usei muito pouco. Mas, o pouco que eu utilizei, eu pude perceber o quão interessante é o smartphone. Primeiro que eu gosto de smartphones muito compactos. Foi por isso que eu não escolhi o Galaxy S10 normal ou o Galaxy S10 Plus. Porque eu gosto, realmente, de smartphones mais compactos. E por que eu considero o Galaxy S10e um dos melhores smartphones que eu já tive como meu aparelho principal? Justamente porque, por ser um topo de linha, né? Ter um bom processamento, ter boas captações de áudio, também que é outra coisa que eu já falei para vocês, que eu gosto muito, para um smartphone, hoje, para eu colocar ele como meu principal, ele tem que ter bons alto-falantes, né? E alto-falantes estéreos. Boa captação de áudio, boa captação de vídeo. Em particular, os aparelhos da linha Galaxy tinham algumas configurações interessantes no aplicativo nativo de câmera, que eu não encontrava nos iPhones, por exemplo. Tinha um certo filtro lá que você capturava vídeos em tempo real. Enquanto você estava capturando vídeo, ou tanto na câmera frontal quanto na câmera principal, você poderia acionar esse filtro. É um filtro lá chamado quente. Mano, esse filtro aumentava o HDR das imagens, sabe? O verde ficava mais verde. Ficava um tom de imagem muito interessante. Eu usei esse filtro para gravar alguns vídeos, para colocar nos Stories, né? No Instagram. Mano, eu realmente me surpreendi com a qualidade. Os tons de cores, sabe? Do vídeo ali, a estabilidade. Tudo isso foi muito interessante para mim. Claro que ainda assim tem uma certa limitação. Os iPhones são muito melhores para Stories do que qualquer aparelho com Android. Até mesmo os Galaxy mais caros aí do mundo. E um outro ponto que eu gostei muito do Galaxy S10e era que ele tinha algumas coisas que eu não encontrava no iPhone. Como, por exemplo, a liberdade de você conectar rapidamente ali no computador, passar qualquer música, qualquer foto, ou transferir uma coisa para outra, sabe? De lá para cá. Porque nos iPhones, você coloca no computador, pode transferir as fotos do aparelho para o computador, mas não rapidamente as fotos do computador para o iPhone. Porque tem que usar o iTunes. Então, eu sou muito prático em algumas coisas. Então, de forma geral, muita coisa que eu não encontrava no iPhone, eu passei a encontrar na linha Galaxy. Ainda que tinha alguma limitação ali com relação à gravação de vídeo e captação de áudio nos Galaxy. São bons, mas ainda não se comparam aos iPhones. Isso é pelo menos o que eu acho não, né? O que eu constatei experimentando os dois produtos, né? Não foi artismo não, né? Não confundo as bolas. Pois bem, pessoal. Então, essa foi a minha forma de justificar essa resposta aí para essa pessoa que me fez essa pergunta, que eu nem lembro o que foi, não aparece o nome aqui, né? Que me perguntou qual o melhor aparelho que eu já tive até hoje, né? Então, foi realmente... Eu realmente considero como o melhor aparelho que eu já tive até hoje o Nokia N95 Classic. Mas nos últimos anos, né? Nos últimos tempos aí, foram esses dois aparelhos aí. O iPhone 7 normal e o Galaxy S10e. Eu realmente tenho planos de comprar o iPhone XR porque, pelo menos é o que muitas pessoas falam, esse aparelho é um dos melhores da Apple com melhor bateria, né? A durabilidade da bateria tem muita gente elogiando. Eu estou doido para experimentar e ter esse aparelho como o meu principal. Até mesmo porque eu recebo muitos produtos aqui para fazer análise e eu gosto muito do iPhone aqui para eu poder gravar stories. Eu sempre prefiro gravar stories com um iPhone. É muito melhor. Pelo menos para mim, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.